Tudo bem com vocês? Eu sou Maria Gabriela e antes de começar esse vídeo já vai deixando seu like se inscrever no canal e bora lá o vídeo de hoje vai ser eu arrumando minha cozinha porque tá bem bagunçado eu tirei porque fui levar pra um lugar pra me brincar e aí eu bagunço tudo aí eu vou arrumar com vocês vou também pegar as minhas panelinhas velhas que eu brincava antes que eu fiz o vídeo lá pra vocês tá lá no meu canal se vocês quiserem ver, corre lá pra ver tem vários vídeos novos se vocês quiserem ver, vai lá ver tá bom? Então, esse vídeo vai ser eu arrumando minha cozinha que vai ser bem legal. Eu vou tirar ela pra cá pra fora que eu tô aqui na área e vou limpar ela vou limpar minhas panelinhas deixar tudo organizado tudo arrumado. Então vamos lá galerinha eu vou, bora lá que eu vou começar pegando minha cozinha e deixando bem ali na área, bem aqui na área gente, já peguei os brinquedos estavam aqui e eu já vou começar a arrumar quem não viu eu tenho essa cozinha aqui eu, ela fica aqui em cima assim fica bem bonito vocês podem ver assim e aí ele tá eu vou fazer um paninho que tá bem poeirado coisa e aqui também tá bem poeirado gente, muito poeirado aí uma caixa que eu coisei empapotei com papel e aí eu vou limpar vou passar um pano seco aqui papel higiênico com um negocinho pra deixar bem cheirosinho e também eu vou passar aqui dentro desse negócio até que eu vou ver se eu acho a fita pra poder colar o que tá saindo e aí era já pra mim ter coisado daqui já pra redir e aí eu fiquei só enrolando então eu vou fazer hoje aí eu botei todas as minhas panelinhas aqui tem mais ali dentro que eu não botei pra lavar porque elas estavam as chuchas tem umas coisinhas aqui vou passar também paninho aqui na minha caixinha caixinha de comidinha que é onde que eu boto minhas comidas e depois eu vou lá no mercadinho pra ver se tem caixinha aí gente eu embalo pra ficar a geladeira tudo conjunto no outro vídeo se der se lá tiver caixa bem ali no mercadinho bem aqui perto da minha casa eu mostro pra vocês tá aqui tem a casinha da minha Barbie e aqui tem outras coisas de aquelas panelinhas que eu brincava com ela tá tudo aqui dentro que eu tô lavando elas que ela tava bem chucha eu tô lavando elas tá tudo chucho que choveu ela na chuva aí me coisou tudo terra aí deixou aqui de morro sabãozinho e ficou aqui bora lá gente chega de enrolação eu vou pegar o papel e o negócio pra limpar aqui só no toque de mágica tá gente gente eu achei esse pano aqui e é eu achei esse pano aqui tá velho e o negocinho que é muito bom passa no negocinho que bate as bactérias gira a poeira tá vendo nossa é muito cheiroso olha esse cheiro olha isso eu vou trobar aqui viu gente trobrado passando passa mais um pouquinho tá bem limpinho gente minha cozinha aqui tá do lado também pronto olha aí bem limp só que dentro também que aqui eu vou botar ó aqui ó eu já passei um pouquinho até moiato vai vira vai ficar cheiroso limpinho olha isso é o que acho que tá mais chuva a parte de comida olha isso também gente se não coisar eu vou lá no mercadinho ver se tem caixa se não tiver eu vou ficar com essa daqui mesmo olha isso daqui gente é mancha tá gente esse vídeo não vai caber tudo então like pra parte like pra parte 2 um beijão gente gente vamos lá